Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Such a dangerous being. I love you more. Give me more. Mom, tell me, you don't need to stop me with a baby. Mom. I am sorry. You are not alone. You are not alone, Mom. I am the only one that you have to come in. I am the only one who is around my life and I am the only one who is around. Você sabe que você conhece. Você conhece, mãe? Não é? Não é? É mesmo o meu medo. Eu já consegui me fazer isso. Eu não sabia. Eu não sabia. Mãe! Eu me lembro de dar uma vida aqui. Eu sou um amor. Eu estou a ver. É que eu quero saber. Kishore, aquele teatro estava ali. Meu b Alsoho, o senhor está sendo conhecido. Cuidado! Vai! Está indo! É que eu quero ir lá. Entrando no primeiro lugar. Nós não estamos na igreja. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aí. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso aí, vamos fazer isso aí. Não é assim. Todos os maisgos estão produzidos. Adivarão Kutumbo Vindulhuo Kákarakai Uundado, Anevayathe. Anei, anei elagul eirikadani. Anei? Sada-shura-chani-poi-unnan-tavarugu. E inntilu Adivarão Kákarakai Uundado. Anei, uundi Onando, Folkopadani. Anei, umaena àena mountaine. Anei, mantei, uundan-tavaruma. Pause. **************. Pagfandani, macum they have already gone. Estamos cerca-tei. Adivarão Kishhwarńkaじ. A CIDADE NO BRASIL Você está trazendo uma conclusão sobre o que há a foundation de realidade. Mas, por favor, me lembre-me, quando eu digo que o relacionamento entre os dois é um profissional. Emotional lindos de todos os estados é um profissional. Infelizmente, bradha-lhe. Emotional lindos de todos esses rumores em outros, pode causar problemas para os meus paises ou procurar a suitable match para os meus indianos matrimonios. Então, por favor, eu me lembre-me, eu me lembre-me, por favor, me lembre-me, por favor. Eu não sei o inglês, não sei o inglês. Eu não sei o terceiro. Eu não sei o inglês. É um psico-pattho-familh. Kishora, eu não sei o que você está fazendo. Não sei o inglês, senhor. O que é que você está fazendo? Não sei o que você está fazendo, senhor. Você está fazendo isso? Não sei o que você está fazendo. Você está fazendo isso. ae 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 Não, 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 não. Amém. 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 Amém.